Eu te amei, eu sofri e chorei Mas tudo bem, tudo passa, acabou Encontrei outro alguém, mesmo sofrendo Agora não vou mais te ver Aprendi sem você, quero ser feliz Agora não vou mais sofrer Não vou mais chorar, nem voltar atrás O que passou, passou Nem me lembro mais Vai querer voltar, você vai chorar No jogo do amor, eu joguei pra ganhar Acabou o amor Sem prorrogação, o jogo virou Acabou o amor A vida é assim, com diploma eu sou O capitão do amor CDs autorizados, a potência é aqui Não vou mais chorar, nem voltar atrás O que passou, passou Nem me lembro mais Vai querer voltar, você vai chorar No jogo do amor, eu joguei pra ganhar Acabou o amor Sem prorrogação, sem prorrogação Sem prorrogação, o jogo virou Acabou o amor A vida é assim, com diploma eu sou O capitão do amor Falcilva falando de amor Pra tocar no seu coração Opa, chá CDs autorizados, a potência é aqui Falcilva falando de amor Falcilva falando de amor Pra tocar no seu coração Aô, potência Só quero saber O que fazer pra você vir de encontro a mim Sei que estou apaixonado por ti O que ele tem que eu não tenho Amor Eu só te quero amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor Amor Quero te dizer A lamentável cena de te ver com ele Me fez infeliz Me fez infeliz Me fez infeliz E nada pude fazer Com destinos separados Vou tentar outra vez Eu só te quero amor Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 E deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 CDs autorizados A potência é aqui Ao vivo Pra você senhor Se tu soubesse o quanto estou sofrendo Queria mesmo era ser seu dono Pois essa dor está me consumindo Quero te amar sem pensar no tempo Como eu queria que não fosse um sonho Estar contigo a todo momento Mas o destino te levou para o outro Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Deixa eu entrar Em sua vida, em seu coração Tudo que eu quero é te dar amor 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 Sucesso apaixonado Eu não quero me enganar de novo Não quero me machucar de novo Não quero não Eu preciso proteger meu coração Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouquece Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar O teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei, já sofri Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Eu não quero lhe entregar meu corpo Pra depois me arrebentar de novo Na solidão Tenho medo de embarcar noutra ilusão Tira os olhos dos meus olhos Que eu não sou de aço Antes que eu enlouqueça e caia nos seus braços Não me tente desse jeito, para com esse jogo Se não vou me queimar O teu fogo Se não for por amor É melhor não tentar me seduzir Eu não sei se vai dar pra resistir A carne é fraca e você é demais Se não for por amor Para de provocar meu coração Já chorei, já sofri Desilusão Brilhante e falso Eu não quero mais Me diga que não vai brincar Se me disser que é por amor Eu vou te amar Se me disser que é por amor Eu vou te amar CD's autorizados A potência é aqui Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido E você quer sumir De um mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Uma decepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Passar o ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ter tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol Perde o brilho Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Não quero mais voltar Tá doendo muito Não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo Sem direção Nada importa Mas eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui CDs autorizados A potência é aqui Seus olhos brilham Feito estrelas Meu mundo é somente você Meu sorriso me fascina Eu adoro amar você Assim é só alegria Assim é tão bom viver É meu filme preferido Que seja só eu e você Pra você eu vou cantar Uma canção só de amor Poesia, sol, areia e mar Com o vento a tocar Teus cabelos E o sol No teu corpo Sempre adorar Pra você eu vou cantar Uma canção só de amor Poesia, sol, areia e mar Poesia, sol, areia e mar Com o vento a tocar Teus cabelos E o sol E o sol No teu corpo Sempre adorar Val Silva Falando de amor Pra tocar o seu coração Pra dançar E se apaixonar Te quero sempre em minha vida E esse é um sonho meu Eu quero te ter ao meu lado O seu mundo também sou eu Eu canto nas madrugadas E sempre vejo o sol nascer E vejo seus olhos brilhando Toda vez que me vê Pra você eu vou cantar Uma canção só de amor Poesia, sol, areia e mar Com o vento a tocar Teus cabelos E o sol No teu corpo No teu corpo No teu corpo No teu corpo Sempre adorar Pra você eu vou cantar Uma canção só de amor Poesia, sol, areia e mar Com o vento a tocar Teus cabelos E o sol No teu corpo No teu corpo Sempre adorar Aô, potência Val Silva ao vivo Assim ó, me apaixonar Que de novo Eu vou cantar Uma canção só de amor Ô, coisa boa! Ei, cabra mole, a mulher tá te dando bola aí, ó, essa é pra você, viu? Oi, cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi, cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi, cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora, rapaz Eita, cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Se liga meu amigo, no que eu vou lhe dizer, ela é muito safadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão, no que eu vou lhe dizer, ela é muito danadinha, ela quer pegar você Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora rapaz Chama, ô piado gostoso da sua bola Vai, 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 ó, ó Balança pra lá, balança pra cá Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Oi cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Ô cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Se liga meu amigo, no que eu vou te dizer Ela é muito safadinha, ela quer pegar você Se liga meu patrão, no que eu vou lhe dizer Ela é muito danadinha, ela quer pegar você Ô cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Ô cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Ô cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Ô cabra mole, a mulher tá te querendo e você caindo fora Rapaz, ela tá te querendo, olha Você pulando fora Aô potência Ô dona, ô dona, ô dona, ô dona Ô forrozão apaixonado pra matar a saudade Bora, já voltei, ô Mais uma vez, estou a te esperar Essa saudade só quer machucar O meu peito e fazer eu sofrer por você Sei que um dia você vai voltar E me dizer, voltei pra te amar Então vai entender Eu nasci pra você Pra você Só pra você Ô dona, não deixes mais Eu sofrer por você Ô dona Sem teu amor Não sei viver Ô dona Ô dona Ô dona Ô dona Essa marcou a época e os corações de muita gente Val Silva Ao vivo Mais uma pra matar a saudade Ô menina Foi numa festa linda que eu conheci uma menina E quando o som começava eu fui tirá-la para dançar Dançamos a noite dele e sua beleza me fascinava Começamos de brincadeira e já estamos a namorar Menina Meu amor Menina Minha paixão Menina Meu amor Menina é só teu meu coração Eita, porra são gostoso, hein? Pra dançar e se apaixonar Moval Silva Ao vivo Foi numa festa linda que eu conheci uma menina Menina E quando o som começava eu fui tirá-la para dançar Dançamos a noite inteira e sua beleza me fascinava Começamos de brincadeira e já estamos a namorar Menina 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 Meu amor Menina Minha paixão Menina Meu amor Menina é só teu meu coração Menina Menina Meu amor Menina Menina Minha paixão Menina Meu amor Menina é só teu meu coração Eita, porra são apaixonado Machuca, peito, velho Chama Balança pra lá Balança pra cá Tome shot, nome shot, nome shot Ó Aú Potência Val Silva Pra balançar Assim não fosse manhã Trazer remédio pra mim Assim não fosse manhã Trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pois a minha pressão subiu E tava dezoito por oito Quando ela eu vi E vendo aquela menina A galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mina apareceu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Ah, se não fosse manhã, hein, ó Vai, 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 balança pra lá, balança pra cá Tome e chora Ah, se não fosse manhã, trazer remédio pra mim Ah, se não fosse manhã, trazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido, pois a minha pressão subiu E tava 18 por 8, e quando ela eu vi E vendo aquela menina, a galera cantava assim Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa menina apareceu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Quando na minha frente essa mulher apareceu Chama, bora balançar Pauzinho, pauzinho Toma e chora Toma e chora Aú, potência Val Silva Começou por razão, vem Chama Toma e chora Toma e chora Toma e chora Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Vai, vai, vai Toma e chora Olha o chiado da chinela É dois pra lá e dois pra cá Tá bonito Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó O sapato e a gravata Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobe Mais amor eu tenho dela Toma e chora 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 Vem Bora chutear Toma e chora Toma e chora Toma e chora Toma e chora Deixa eu beber, mulher Só na sanfonia Chama Aô, potência Val Silva Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir Essa cachaçada boa Vou beber até cair Bebi ontem, bebi hoje Amanhã bebo um pingão Bebi ontem, bebi hoje Amanhã bebo um pingão A mulher mandeu parar Ô mulher, não paro não Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir Essa cachaçada boa Vou beber até cair Essa cachaçada boa Vou beber até cair Chacoalha a sanfone Ó, ó, ó É o bailão do valsinho, hein? E o povo tá balançando Balança pra lá, vai Balança pra cá Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir E essa cachaçada boa Vou beber até cair E essa cachaçada boa Vou beber até cair Vou misturar a cachaça Vou misturar a cachaça Com licor, juro, beba e limão Vou misturar a cachaça Com licor, juro, beba e limão Se eu não parar em pé Fico treitado no chão Se eu não parar em pé Fico treitado no chão Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir Ô mulher, deixa eu beber Ô mulher, deixa eu curtir E essa cachaçada boa Vou beber até cair E essa cachaçada boa Vou beber até cair Ô cachaça velha boa Lá no Boteco do Seu Manel Vai, vai, vai Vai, vai, vai Val Silva Aô potência Mais um sucesso que marcou época Essa é pra apaixonar os corações, hein Sucesso do meu amigo Geo Monteiro Ô música linda Assim, ó Ninguém vai te dar amor Ninguém vai te dar carinho Ninguém vai te dar a vida Como eu te dei Quando você foi embora O meu coração chorou E você nem quis saber O quanto isso me machucou Hoje está fazendo um ano Agora você quer voltar Lamento, mas não vou querer Outra vez te aceitar Hoje sou eu quem não te quer Você não soube dar valor É tarde demais para voltar Não quero mais o seu amor Simbora senhor Aô potência Aô potência Val Silva ao vivo pra você Quando você foi embora Quando você foi embora O meu coração chorou E você nem quis saber O quanto isso me machucou Hoje está fazendo um ano Agora você quer voltar Lamento, mas não vou querer Outra vez te aceitar Hoje sou eu quem não te quer Você não soube dar valor É tarde demais para voltar Não quero mais o seu amor 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 Aô potência Obrigada por ti O velho Itaon Grande composição Meu grande parceiro Nilmar Ferreira O potência O tocantins Gravando aqui no estúdio Maikil Tope E me mexeu A roça do Lenin Corroção Lenício Dias Repertório de pegada O velho Itaon Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora no tocantins Despedir de minha família Embora no tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu vou buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família Em tocantins Agora estou de volta Pra minha família Em tocantins Pra minha família Em tocantins A roça do Filipe E o show A roça do Lenin Esse aqui é o repertório de pegada Porque o velho Itaon Estúdio Faz-se um top E o Maikil Tope O potência do tocantins É show meu patrão É esse que faz a festa Alô, Minas Gerais Nem disse o dia O velho Itaon Não pense que foi tão fácil E foi tão simples assim Despedir de minha família Embora no tocantins Despedir de minha família Embora no tocantins Estão gravando na memória Não esqueço jamais Eu fui buscar melhoras Dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei Não foi tão fácil assim Agora estou de volta Pra minha família em tocantins Agora estou de volta Pra minha família em tocantins Pra minha família em tocantins Felipe, eu sou Balançou meu patrão Eita, repertório de pegada Só pra balançar se ao vivo Estúdio Aí tem um top Composição E o Maferreira O potência do tocantins É show, vai É esse que faz a festa Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Essa mulher bandida Pelo Pelo do Oliveira Uou, paixão! Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu estou apaixonado Essa é mais uma composição Do meu amigo Rio Marcos Ferreira O moral de Tocantins Vem Pelo do Oliveira É assim Vitorre se diga Vão tudo ao vivo Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Eu estou apaixonado E louco por você Coração desesperado Sem saber o que fazer Você entrou em minha vida E me deixou Num beco sem saída Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer Que você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer Se era amor ou não Dessa mulher bandida Eu não sei o porquê Se foi ou sem querer E você se mudou Da minha vida Já não sei o que fazer E era amor ou não, dessa mulher bandida Eu estou aqui, na mesa de um bar Deixando te esquecer, deixando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você é a dama e o vagabundo Olhar e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Em um jardim de glória E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibá Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você E com o tempo eu vou E superar Embriagado estou Na mesa de tibá Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor E essa vai ser a composição do meu amigo Gilmar Ferreira O Moral de Tocantini Gravando tudo ao vivo no Vitor Estúdio Eu estou aqui na mesa de um bar Tentando te esquecer, tentando superar Mas você não sai da minha mente E o meu coração é independente Momentos que passamos junto Você, a dama e o vagabundo Horário e troca de olhar Amor e troca de amor Vão viver feliz Tem um jardim de flores E com o tempo eu vou Te superar Embriagado estou Na mesa de este bar Eu sei que o coração Vai doer Ele só pensa em você Meu amor 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 Não mor Meu amor Meu amor Meu amor O que é isso?